Eu já lavei o meu carro, nevolei o som Já tá tudo preparado, vem que eu creio agora Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o sonaiá, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o sonaiá, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o sonaiá, até o sonaiá, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê... Gata lá na clandação Se você... Piori...